Televisa presenta O que eu tô pensando vai me pagar pelo que me fez passar com meu pai Ai, me solta, me solta, você idiota Não mentira, não mentira, não Eu sei que você gosta de mim E eu também Então sua visita é um pouco comprometedora, né? Sai, senão eu tiro você Ah, é? Quero ver cantar Me solta Roberta, por que você tem sempre que me provocar? O que eu fiz? O que está acontecendo aqui? O quê? O que está acontecendo aqui? Vocês conhecem as regras e sabem que isso é proibido Terminantemente proibido Na verdade, eu não estava... Não, nem ele nem eu O problema é que nenhum dos dois quer, mas não podemos irritar, sabe? É que é tanta atração que sentimos, sinceramente Com uma fagulha já pegamos fogo e... Bom, por isso evitamos nos encontrar É sério, entenda Eu peço o nome dos dois que nos perdoem Mas é que também tem o fogo da idade E isso contribui Tudo bem, eu entendo, tá? Mas e você, Diego? Não pensa igual a ela? Ai, é muito estranho você perguntar isso a um homem Está em jogo A virilidade dele Roberta! O quê? Se quiser eu falo de outra maneira Mas acho que você não vai gostar Não, não, não Deixa assim Além disso, acho que ele não é capaz de negar a atração e ficar que nem um boiola Claro que não Ah, para aí, para aí, para aí, para aí Essa vontade, gente, eu entendo Mas tem que descontar em outra coisa Fazer muito exercício Não sei Coisas mais produtivas Estudar, ler E, bom, descarregarem coisas mais saudáveis Vou agora mesmo para o refeitório Andando Um momento É melhor eu acompanhar vocês Senão uma fagulha pode iniciar um incêndio Isso você já não encontrou A minha mãe vem aí Ela não pode viver Não pode viver Aí, seu pai, Diego Está te acompanhando Já sei, já sei Agora, me beija Como se eu fosse a sua namorada Peraí, ficou maluca? Não, ficou maluca, idiota É de mentira É só para que eles não vejam a gente É de mentirinha Abaixa aí, vale, abaixa Já era o suficiente, não mais? É... É de... Ela quer ter uma noite de placer Se ahoga em o desejo e eu o sinto É sua forma de ser Pero algo não anda bem Terminaré por dar-me tudo o que eu tenho Seria no fim Imagine que... Que não tem ninguém aqui Que não tem ninguém ao nosso redor E faça o que você tiver vontade Faça o que sente aqui Por exemplo O que tem vontade de fazer agora? O que tem vontade de fazer agora? Olha só Gente, guia Gente Uou, uou Nossa Você está me dizendo o que está acontecendo aqui? Não, não, não Cuidado, Diego Você está bem? Por quê? Por que você bebe, Diego? Por que você bebe sem ficar assim? Vem cá Vem Vai Me ajuda também Por que você bebe, Diego? Olha como você fica cheirando O que houve? Você veio Você veio, Paola Você veio Paola Quando você disse que me amava Você Você disse cego Você disse cego Eu juro que sabia que você me amava Eu juro que sabia que você me amava Amar Conheço Com uma pessoa, com uma pessoa, com uma poesia Ele não se era o outro E cada vez você cura de lo que tu brigas É um milho sobrará É um milho que era dura Se eu te escuto Como pode vir? E vamos embora porque já está escurecendo. Olha aqui, seu estúpido, não fala assim comigo. Me deixa, deixa de ser agressiva. Não me provoque. É que é muito insistente. Para, para, Gelo. Não entendi. Você vai ter que ir. Para com isso. Para. Você tem que me ajudar. Vai. Para. Para. Coração. E por que? Por que fez isso? Porque eu não aguento. Vem você com vagões. Eu não aguento. Por isso eu fiz isso. Você está louco, Diego? Você ficou louco? Fiquei. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento.